Olá, sou o professor Fernando. Como estão vocês? Espero que todos estejam muito bem. Gostaria de pedir humildemente o seu like, pois com ele valorizo o trabalho que estou fazendo. Se você é novo aqui no canal, peço também que faça sua inscrição. É de graça! E não esqueça de ativar o sininho de notificações para receber todos os meus vídeos. Vamos então para o vídeo? A lição 75 usaremos quase todas as figuras musicais. Mínima, semínima, colcheia e semicolcheia. Só falta o compasso ao C ou 4x4. Não corre a presente que teremos por compasso um total de 4 tempos. E a figura que valerá este tempo no compasso será a semínima. A figura mínima e sua pausa valerá 2 tempos. A semínima e sua pausa com 1 tempo. A colcheia e sua pausa com meio tempo ou 2 notas por tempo. E a semicolcheia com 1 quarto tempo ou 4 notas por tempo. Na próxima tela, a parte de cima, o metrômetro é a parte de baixo do exercício. Dó, si, dó, ré. Mi, ré, dó, si, lá, sol, lá, sol. Dó, ré, mi, sol, fá, mi, ré, si, ré, mi, dó. Dó, si, ré, lá, ré, sol, lá, ré, sol. Sol, si, ré, sol, si, ré, sol, si, mi, lá, sol, fá, mi, ré, si, ré, lá, ré, sol. Sol, Sol, Lá, Si, Dó, E, Si, E, Dó, Ré, Sol Ré, E, Dó, E, Ré, Mi, Sol Mi, E, Ré, M, E, Sol, E, Fá, M, E, Ré, Dó Lá, Sol, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó Sol, Fá, Sol, Mi, Ré, Lá, Si, Ré, Dó, Sol Sol, Fá, Sol, Mi, Lá, Lá, Fá, Ré, Si, Ré, Dó Sol, Fá, 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 Sol, F